O combate à pobreza vai ser a principal marca do novo governo, segundo Dilma Rousseff. No primeiro discurso como presidente da república, que durou 40 minutos, ela prometeu consolidar o trabalho de Lula, que tirou 28 milhões de pessoas da miséria e levou o povo a ter mais confiança em si mesmo. Ela ressaltou que se constitua no objetivo maior de seu governo e ela quer aperfeiçoar os passos dados pelo presidente Lula. Dilma se comprometeu a fazer o que nenhum presidente conseguiu, as reformas política e tributária. Com maioria no Congresso e entre os governadores, pode ser mais fácil. A oposição disse que vai cooperar. São importantíssimas. A reforma tributária é para dar ao Brasil vigor, para competir no mercado externo e à brasileira tranquilidade de pagar menos imposto. e à reforma política, porque nós vivemos hoje um momento de lacidão moral nesse terreno. É importante que uma reforma política venha para dar condição, inclusive, de que homens mais capazes, com maior rigidez moral, possam estar dentro do Congresso Nacional. O senhor acredita que ela vai conseguir fazer isso? Acredito. Terá nosso apoio. Se ela se dispuser a isso, nós também nos dispomos. Eu tenho certeza de que a relação dela com os governadores de oposição será a melhor possível, será republicana, será decente. E tenho mais certeza ainda de que os governadores terão a máxima boa vontade em relação ao presidente. Na economia, a ordem é manter a estabilidade. O novo governo pretende conter o gasto público para controlar a inflação. Outro desafio é o equilíbrio cambial. Mas, diferente do que já havia afirmado, Dilma disse que não vai reduzir investimentos em programas de infraestrutura, como o Minha Casa Minha Vida e o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. É uma vontade muito grande do Congresso Nacional de contribuir também para que essa área social avance cada vez mais, melhore cada vez mais. E por parte do governo também. E a determinação da nossa presidente Dilma aponta para isso. Eu creio que isso vai acontecer desde já. A presidente também prometeu ampliar os aeroportos, não só para a Copa e as Olimpíadas, mas para absorver uma demanda crescente com o aumento da classe média. Disse que vai melhorar a qualidade da educação e estender o ProUni ao ensino médio para ampliar as vagas. Isso pode dar uma grande perspectiva, você dá bolsa de estudo para os alunos nas boas escolas particulares, assim como nós já fizemos no ensino superior, 720 mil bolsas. Parcerias com o setor privado também serão feitas na área da saúde. Dilma pediu o apoio dos governadores para consolidar o SUS, combater a criminalidade e as drogas. Nestas áreas, até a oposição promete unir forças. Todos esses objetivos que ela traçou são aqueles que nós traçamos, inclusive no nosso discurso de posse. O Brasil está envolvido nesse problema imenso, que diz respeito à segurança, aos nossos jovens abandonados, da saúde da forma que está. O problema da injusta distribuição de renda. Muita coisa ruim. A miséria crescendo. Nós temos que tomar uma providência. Nós não temos o direito de criar problema para governantes que o povo elegeu. Aplaudida mais de 25 vezes, Dilma Rousseff e os convidados se emocionaram em vários momentos. Ela reconheceu o significado histórico da decisão do povo brasileiro de, após levar a presidência a um trabalhador, eleger pela primeira vez uma mulher. A partir desse momento, sou a presidenta de todos os brasileiros. Aplausos